Conheça Suzy e Tom. Ela terminou a faculdade. Ele é roqueiro. Ela escreveu um livro. Ele foi a falência. Ela ficou milionária. Ele teve gêmeos. The Game of Life, com exclusivo tabuleiro automático, monte as peças uma vez e pronto. The Game of Life, a vida em suas mãos, com o jogo original Hasbro.